Tudo preparado, podemos partir. Viro. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. 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 Continua à direita e depois vira à direita. Vire 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 à direita. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Se inscreva no canal. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Se inscreva no canal. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tire-se para virar à esquerda. Siga em frente Prepare-se para virar à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Fizemos uma boa viagem Fizemos uma boa viagem Fizemos uma boa viagem Fizemos uma boa viagem Fizemos uma boa viagem